Salve, salve rapaziada, quem tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje é de Blade Ball, dois scripts novos aí que vocês nunca viram, então vai estar aqui na descrição, pega lá no meu site, junto com os tutoriais, tá, na playlist aí, tem tutorial de como você baixar esse executor aqui que eu tô usando, que é o Fluxus, tem o Hidrogen, tem o Delta Codex, tem todos lá, é só você ir lá, ensinando como pegar no meu site também o script, caso você não saiba, e é isso, beleza rapaziada, passa lá, executa o script aqui, vamos tá executando, ó, já vai entrar no jogo, deixa o seu like, comenta e bora. Bom, entrando aqui no jogo, vou tá vindo aqui no Fluxus e executando, ó, executor, clipboard, run, ele vai dar essa travada, e esse daqui é o Neva do Blade Ball, né, Neva Hub, e ele não sai da tela se você for mobile, tá, só minimizando, aí você deixa no cantinho, ai, esqueci de ativar o Auto Parry, você deixa no cantinho assim, ó, no meio, né, já não atrapalha muito não, e vamos começar, né, primeiramente, mano, esse daqui, ele tem dois Auto Parry, como aqui vocês podem ver, o Auto Parry normal, só que esse daqui é meio ruim, tá, então tem vezes que você morre, e é muito fácil você morrer com esse daqui, aí, mas é estável, tá ligado, você consegue usar. E o V2, que é muito bom, e você não pode desligar ele, ou seja, ligou uma vez, não tem como desligar, só relogando no jogo aí, então eu vou ligar ele, ele vai abrir aqui, basicamente, o console, né, vai mostrar algumas informações aqui, e você fecha isso daqui, tá bom? Aí ele já tá ativado, tá, rapaziada? Além disso, tem como você, basicamente, usar aqui o Auto Rage ou Hop Theory, caso você queira, né, pra dar o Parry aí com essas habilidades, tem como, basicamente, você seguir a bola, só que ele teleporta você pra bola, ó, aí fica meio zoado, né, aí você fica na cara que você tá descrito. Tem o Auto Win, que basicamente ele vai ficar fazendo isso daí, né, teleportando você pra bola e batendo neles, aí até você ganhar, aí fica muito fácil de você ganhar, tá bom? Além disso, tem o Auto Spam Parry G.O.I., que é muito boa, que é basicamente aquela G.O.I. pra você spamar Parry, né, aí você, quando eu tiver no X1, ó, e tô no X1 perto do cara, eu venho aqui, ligo o Spam Parry, e ele vai ficar bloqueando, ó, como vocês podem ver, bloqueia, 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 consegue ficar infinitamente aí, né, é como se fosse um Auto Click, tá, rapaziada? Aí aqui embaixo tem o Auto GG, que ele vai ficar mandando GG, tem como responder quando você matar alguém, notificar quando você habilitar ou não, o Auto Parry, só que isso aqui, tanto faz. E o Asp na bola, que ele fica, tipo, um quadradinho, ó, um balco. Aí ele fica mostrando onde tá ela, meio inútil, né, porque já sabe onde tá, então. Além disso, tem o Shopping pra você comprar caixas, né, aí tem basicamente, aí aqui tem a caixa de espada, de explosão e do Halloween, e você pode comprar em loop. Eu vou botar aqui, ó, de sword, e olha o meu dinheiro descendo, tá vendo? E ele vai ficar rodando aqui essa caixa pra mim, tá? É bem de boa, bem tranquilo. Nossa, mas aí pra girar instantâneo é caro assim, né? Não. E tem o Auto Halloween, vamos ver se eu ganhei alguma? Eu devo ter uns coenzinhos de Halloween, né, então ele deve abrir. Começou aqui o jogo, como vocês podem ver, quando a bola vem em mim, ele vai dar o parry automaticamente, tá? Vocês vão ver. É bem de boa, deixa eu só ficar em vermelho aqui. Aí quando eu tiver um X1, né, ou o cara tiver com a bola muito rápido, eu ligo o Spam Parry, beleza? Aí você nunca morre, tá? É bem impossível você morrer aqui, só se o outro cara tiver de script. Tem as configurações aqui, né, basicamente da distância do Auto Parry, e tem como você habilitar e desativar, só que esse daqui é do padrão V1, né, o V2 não tem como. E no Troll, é basicamente pra você teleportar. Aí você fica trolando aqui, né, tem como botar o seu nome de admin, teleportar pra fora, teleportar pra outra arena. E, ó, vou estar mostrando pra você aí que o Auto Parry, ó, tá bem rápido ali, mas o daqui ele tanca, tá? Só se você estiver muito perto aí, não dá, né? Ah, a bola não vem em mim nunca. Aí vem em mim, e como vocês podem ver, ó, vou ligar o Auto Parry, ó, se eu tivesse deixado ali, eu ia ganhar no X1, né? Ela tentou colar em mim e usar o Auto Click aí, mas obviamente aqui eu ia dar... E isso, mano, que bagulho roubado é esse? Ó, de costa, como vocês poderam ver, ele deu o Parry pra mim. Então, mano, cola em alguém e usa o Auto Parry, tá? Ó, tá ficando muito rápido, aí, de boa. Aí, vou colar nesse cara aqui, vamos ver. Só quando eu tiver no X1, aí vai ficar de boa, tá? É, ganhei, tomei um X1, aí eu vou vir no cara aqui, mano, e vou colar nele. Vou ligar o Auto Parry, tá? Vou ligar o Auto Parry aqui. É, não ganhei. Tava muito devagar, mano, e o cara tava correndo, lixo. Enfim, né, vocês viram que funciona muito bem, você só tem que saber usar. Agora eu vou tá executando aqui o Outro Script, que ele é muito bom também, tá? Só que ele é bem menorzinho, vamos tá executando ele bem daqui agora. Bom, rapaziada, o Outro Script é bem mais simples ainda, ó, vou dar run aqui. E vocês vão ver que ele vai carregar aqui na minha tela, ó, GY. Se chega, ele já ligou todas as funções que eu tava usando, mano. Aí aqui vai ter o quê? Na main padrão, eu tenho um Auto Farming, que ele basicamente vai ficar teleportando você, ó. Ele teleporta você pra debaixo do chão e ninguém consegue te ver, né, só se ela voar ou estiver em um lugar muito alto. Mas se não, não consegue te ver, tá bom? Aí você vem, liga aqui o Auto Parry e pronto, ele vai bater na bola. Aí tem o Auto Look Ball, que ele vai ficar olhando pra bola. Aí, sei lá, mano, se quiser ficar assim, né, é meio suspeito também. E aqui tem as habilidades, né, caso você queira usar. O Auto Parry tem o Remote e a Key, que é basicamente remoto, ou a chave, né, do teclado aí. Eu recomendo usar aqui remoto, mas a chave funciona muito bem também. Tem o Auto Ability pra você usar a habilidade, só que a minha é tão inútil, então não adianta eu ligar ela. Se fosse uma boa, como o Rooktool aí, até ia, né, mas cuidado ao usar isso daqui, tá, enquanto a principal. Além disso, no Michelin, você tem o Auto Open padrão, ele vai abrir as caixas, né, aí você bota aqui com a caixa. Tem como voltar automaticamente no mapa. Mudar o Walk Speed aqui, que eu não recomendo. Servidor pra reentrar no jogo, reexecutar o script e as configurações pra você mudar, sei lá, mano. Eu quero colocar aqui, ó, Darker, Light, Aqua, Ametista, Rose. Tem várias cores aqui, tá bom? É bem interessante. Aí você pode deixar transparente. E, ó, como vocês viram o ganho aí, mano, muito simples esse Auto Farm aqui. Você só liga ali o Auto Farm, né, e ele vai ficar farmando. Só que se te gravarem, aí você tá na cara, né, teleportando assim. O Auto Parry dele também é muito bom, né. O ruim é que não tem o Spam Auto Parry. É mais pra você farmar mesmo ali junto com o Auto Farm, né. Aí você pode deixar a farm na FK. Não recomendo, mas tem aí. E é isso, beleza, rapaziada? Funcionando muito bem. Olha aí, de novo aqui debaixo da bola. E ele vai ficar farmando infinitamente pra mim. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.